Fala, barbeirada! Beleza? Olha o que acaba de chegar aqui na Brasil Barbershop. Minha vendedora acabou de me enviar o vídeo. É a nova shaver da Kemei, cara. Olha que coisa mais linda. Toda dourada, maciça de metal. Cara, meu Deus, eu fiquei apaixonado nessa máquina quando minha vendedora me mandou. Olha isso, meu fornecedor me mandou. Chegou lá, minha vendedora já fez o vídeo. Olha que coisa mais linda, cara. Tem até a lâmina de acabamento na parte anterior dela, na parte de trás. E o motor dela é muito forte, cara. Além disso, cara, olha o display de LED da frente. Mostra a porcentagem de bateria que ela está no momento. E mostra a rotação de motor. E você pode regular. Pode aumentar ou diminuir a força do motor. Olha lá, diminuiu para 65 rotações por minuto. O seu lugar aumenta para 70. E para 75, você pode regular a força da máquina. Cara, que máquina louca. Que coisa mais linda. Não perde nada, viu? Não perde nada para a shave da Endis, para a finale da Wall. Cara, nada, nada, nada. Um preço bem inferior a essas concorrentes, que são consideradas top de linha aí, né? Da barbearia brasileira. Mas ela é tão forte quanto até mais forte, cara. Coisa mais linda do mundo. O encaixe dela é perfeito aqui da cabeça, ó. Todo de metal, cara. O botãozinho, você aperta, ele sai. Olha aqui, olha o acabamento interno dessa máquina. Dá uma olhada no acabamento interno dessa máquina. Toda a parte preta ali de baixo. As lâminas dela toda inteiríssima. Olha que coisa linda a lâmina, cara. O encaixe dela é bem firme. Vocês podem ver que ela não sai de qualquer jeito. Ela não quebra. Ela é muito firme. Então, é uma máquina que você vai ver que tem uma durabilidade muito grande. E as lâminas lindas, cara. Olha isso. Olha a potência dessa máquina, cara. Olha a força dessa máquina. Meu amigo, nesse preço, nesse preço você não vai achar nada, nada comparável a essa máquina. Se você quiser uma máquina desse nível, desse porte, só uma máquina de R$600, R$700, R$700, uma Endis, uma Finale da UOL, vai poder te entregar. Então, adquira agora e não perca tempo.